Caras e caros camaradas, caro Presidente do Congresso, caro Presidente do Partido, caro Secretário-Geral, o Congresso Nacional é o momento mais alto na vida de um Partido. Hoje, mais do que nunca, o Partido Especialista é necessário e este Congresso é fundamental para criar esperança aos portugueses. Hoje, mais do que nunca, os portugueses esperam do Partido Socialista uma alternativa forte e clara para os destinos do país. É fundamental que o Partido se apresente unido e essa união toca-nos a todos, e também a mim em particular, e tanto acredito que seremos mais fortes se estivermos todos juntos. Mas também é fundamental que o Partido mantenha a sua capacidade de discutir todas as ideias, todos os contributos, venham de militantes ou de simpatizantes. A discussão e a abertura dão força à unidade, dão força à alternativa do Partido Socialista. Portugal vive hoje um momento dramático, com cerca de um milhão de desempregados, uma situação de desperto total. Somos um país intervencionado, onde somos confrontados com medidas e propostas que agravam a nossa vida e que dificultam a nossa recuperação. Essas medidas são-nos impostas, impostas por criadores, por instituições internacionais. Nós sabemos que essas instituições são influenciadas de forma muito diferente por parte de vários países no seio da União Europeia e do resto do mundo. É muito difícil evitar o afastamento dos cidadãos face à política quando sentem que não participam na escolha das políticas ou dos representantes dessas políticas que tanto influenciam a sua vida. É muito difícil, mas é necessário contrariar esta desconfiança e esta descrença. É fundamental perceber que o aprofundamento democrático, é fundamental perceber que a sub-representação mina a participação política. E é fundamental perceber que medidas que vão ao encontro da expectativa de participação das pessoas, reforçam a participação, reforçam a alternativa, reforçam a solução. Se hoje defendo que a nível europeu é fundamental todos nós votarmos para Presidente da Comissão Europeia, porque acredito que umas eleições diretas para Presidente da Comissão Europeia permitem aumentar a participação dos cidadãos na escolha do nosso futuro e das medidas que nos impõem. Se acredito que ao nível partidário é fundamental que o Partido Socialista Europeu tenha a capacidade de, em primárias abertas, escolher o seu candidato a Presidente da Comissão Europeia, então também acredito que é fundamental o aprofundamento democrático no nosso partido e abrirmos e continuarmos no espírito de abertura à participação dos cidadãos. Por isso defendo, subscrevi a carta encabeçada por João Tiago Silveira, com muito orgulho, e defendo as primárias abertas. Não as defendo para amanhã. Entendo que a questão da escolha do candidato a Primeiro-Ministro está definida, que não é necessário o Partido Socialista se apressar em alterações estatutárias. Mas é fundamental o Partido Socialista manter o espírito de abertura em relação a qualquer discussão. Mostrando aos cidadãos, mostrando aos eleitores, que deste lado existe abertura e disponibilidade para todas as propostas e soluções que nos apresentam. Termino reiterando esta disponibilidade e dizendo que, no espírito do Partido Socialista, a abertura torna-nos mais fortes. A participação torna-nos mais fortes. A unidade atinge-se envolvendo todos, dentro e fora do Partido Socialista. Eu acredito que seja esse o caminho que o Partido Socialista vai perseguir, independentemente de, por vezes, haver a maior ou menor abertura para a discussão. E como acredito nisso, acredito que nós estamos preparados e que todos aqui estamos mais fortes depois deste Congresso Nacional. Muito obrigado e força-se a estar já.